Fala na cara, não tem saudade Brigas indianas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sabe que eu não escote Até caí quando tomei os bot Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não cair, não vou de novo E eu, meu parede, meu Deus fechado Muito mais dogado, sempre vem a noite Eu não sei que eu não sou Mas a roupa que não é seu pobre Que é dobrado Marquinhos, Marquinhos Tinha meio pra caralho Você expõe seu ato, seu agar Deixa eu se entender nada E se me pioraram Talvez pra elas foi até melhor Mas que vá esvaziado Talvez amenize a minha dor E não diga que a última chama se apaga Que uma remessa estiver presta a secar É assim que eu fico sem você Se você não dá Uma hora na decisão Mas pode ter certeza Mas pedaço em contar diversas memórias Eu ia sagar Só na dentro da lavoura Que só na te dá E o mundo era grande pra nós Hoje toca meu solo em todo lugar Calava meu ar, sem tabaco Só pô Hoje é sem massagem Tô com cósmica, nossa chamou Tô com vontade, deve ser charme Pra mim também, joga um pouco Na cama que sai, ela se perde E aumenta o teu olho Ela bebe e fica, vou E toca o blá, zabor A noite, vou do bolado Eu e ela, a noite, tô E lembra dos velhos, marquinhos Eu colava, eu pedi Eu já apoia na sacada Na na varanda, gourmet Ela bebe o bicho de carro E toca o blá, zabor A noite, vou do bolado Eu e ela, a noite, tô E lembra dos velhos tempos Eu colava, eu pedi Eu já apoia na sacada Na na varanda, gourmet Fala na casa, sem saudade Minhas ingenas, isso até faz porte Ela não zega, bem mais maturidade Ela não zega, bem mais maturidade Ela só do nos corte Eu até caí quando tomei os botes Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não cair, eu mando de nome Fala na casa, sem saudade Minhas ingenas, isso até faz porte Ela não zega, bem mais maturidade Ela não zega, bem mais maturidade Ela só do nos corte Eu até caí quando tomei os botes Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não cair, eu mando de nome Tá ligado, é ele de novo, né? Que nem mais do show O rei das produções de novas de Boteuá Eu até caí quando tomei os botes